A Disney apresenta O Mundo Maravilhoso dos Animais Vem ver o mundo te encantar O mundo maravilhoso dos animais Vem ver os mais fortes e os mais leais É todo mundo a explorar Brincar até com os animais Sonhar e partilhar Os seus segredos e mais É todo mundo a explorar O Mundo Maravilhoso dos Animais Da Disney Os Elefantes Grande e poderoso, este é o elefante da África Você vai conhecer a sua vida desde a infância Até a idade adulta Você também vai conhecer três dos seus primos O elefante da Ásia, que é bastante semelhante E outros dois bastante surpreendentes O Peixe Boi e o Irax Vamos também fazer algumas perguntas E então será a sua vez de jogar Prontos? Vamos começar a descobrir o Mundo Maravilhoso dos Animais Estamos nas grandes planícies da África O elefante acabou de nascer Enquanto as fêmeas da manada Observam o novo recém-nascido A mamãe ajuda o seu filhote A se levantar Com suas grandes orelhas E pesando 100 quilos Ele é um belo bebê O nosso pequeno elefante quer mamar Mas para isso ele precisa se levantar Vai tateando até encontrar as tetas de sua mãe Porque ele ainda não vê direito Ele bebe 13 litros de leite por dia Algumas horas depois de nascer O nosso elefante dá os seus primeiros passos Assim que se sente seguro Ele se junta à manada com a sua mamãe A família tem agora mais um membro Quem é que toma conta do elefantezinho? A mamãe dele, é claro Mas também as outras fêmeas Na manada, todas as fêmeas Mesmo as mais novas São verdadeiras babás Ela segue o filhote por toda a parte O nosso elefantezinho é sempre vigiado A manada é composta de fêmeas De todas as idades Mães, irmãs, primas, tias, avós Assim como dos jovens machos Os machos adultos formam um grupo E se deslocam à parte da manada Quem é que comanda a manada? É a avó Toda a família segue a avó Ou seja, a fêmea mais velha da manada É a matriarca Graças a sua incrível memória Ela consegue encontrar água E também locais onde há alimento em abundância É ela também que zela pela segurança da manada Em caso de perigo Dá o alarme abanando as orelhas Então, as fêmeas se juntam em volta do filhote Que se esconde embaixo de suas barrigas Desde que fique prudentemente com a manada O elefantezinho cresce protegido do perigo O principal é ele não se afastar Para evitar se tornar uma presa das hienas Dos leões Ou de muitos outros esfomeados Assim que a manada faz uma parada Os mais novos aproveitam para se divertir O nosso elefantezinho encontrou búfalos E resolveu brincar com eles Vamos brincar de esconde-esconde? Ah, só uma vez Achei! Ele se diverte sendo vigiado por uma fêmea adulta Que nunca se afasta Para o caso de ele fazer alguma travessura Está tudo bem O nosso elefante se deixa acariciar Pelas trombas das fêmeas adultas Estão sempre prontas para intervir na primeira travessura A tromba é um instrumento que serve para se conhecer e se comunicar Mas o nosso elefantezinho ainda não sabe bem utilizá-la Ainda tem poucos meses E procura saber para que serve este nariz Tão estranho e tão grande A manada continua seu caminho Até chegar a um lugar com água Todos vão poder finalmente se refrescar Os elefantes precisam beber mais de 80 litros por dia Com a tromba, os adultos aspiram uma grande quantidade de água E depois a colocam na boca O elefantezinho também tenta fazer o mesmo Mas não é fácil De tanto observar os mais velhos bebendo Vai acabar aprendendo Foi assim também com os adultos Qual é o momento preferido do elefantezinho? É a hora do banho Primeira etapa Entrar na água e seguir os passos da mamãe Depois ele vai andando até não dar mais pé Quando isso acontece Ele brinca de submarino Realmente não é fácil Quando você é pequeno Agora é a sua vez de jogar Qual é a parte do corpo do elefante Que não serve para se comunicar? As orelhas? A cauda? Ou a tromba? A cauda O elefante não a utiliza para transmitir as suas emoções Ao contrário de outros animais Como o gato Ou o cachorro Ao completar dois anos O nosso elefantezinho se torna um adolescente É mais independente Mas continua a seguir a manada As fêmeas continuam a vigiá-lo Vigiam ele e os menores O nosso adolescente gosta muito de lutar Os jovens elefantes podem brincar durante horas Sem se machucar Só por prazer As suas presas ainda são muito pequenas para se defenderem Mas já usam a tromba como profissionais Para que serve a tromba do elefante? Para se comunicar Para apalpar Para levantar Para abanar Para se defender Para comer Para beber E até para farejar Composta por milhares de músculos A tromba tem uma potência e uma agilidade incríveis O nosso adolescente a usa como se fosse uma mão Um braço Um alicate Ou um nariz Nunca perde a chance de utilizá-la A tromba termina em dois dedos É prático para comer O nosso adolescente aprendeu a escolher as plantas Que lhe interessam observando a sua avó Ela conhece mais de 90 variedades Para se deleitar O elefante come principalmente ervas Mas os maiores conseguem até comer as folhas do alto das palmeiras Os menores comem do chão quando elas caem O nosso adolescente procura a sua refeição Remexendo a terra à procura de raízes Ainda com fome Resolve comer alguns pedaços de casca de árvore Com um cardápio desse tipo É evidente que o elefante é um herbívoro O que é um herbívoro? Um herbívoro é um animal que só come vegetais A manada percorre incessantemente a savana A procura de grandes quantidades de alimento De que necessita diariamente Os elefantes têm uma pele delicada Que devem proteger do sol e dos insetos Como os elefantes cuidam da pele Com lama Para se proteger O elefante se reveste de uma lama espessa e pegajosa Quando seca Forma uma camada que prende e asfixia os parasitas Para se refrescarem e expulsarem os parasitas Os elefantes aspiram a terra com a sua tromba E jogam sobre o corpo como se fosse pó de talco Para se refrescarem Também tem as orelhas Quando todos começam a abaná-las Fazem uma boa corrente de ar Após dez anos na manada O nosso jovem macho está chegando à idade adulta Ele vai se juntar ao grupo dos machos Enquanto as fêmeas permanecem juntas ao longo de toda a sua vida E agora é a sua vez de jogar Por que os elefantes se deslocam constantemente? Para manter a forma? Para procurar um abrigo? Ou para procurar comida e bebida? Para procurar comida e bebida Uma manada de elefantes consome por dia toneladas de vegetais Para encontrar tal quantidade de alimentos Os elefantes têm que se deslocar constantemente E isto permite que a natureza se regenere Na idade adulta O nosso herói pesa seis toneladas E mede três metros e meio de altura Apesar de ser grandalhão Ele se desloca com agilidade O elefante faz muito barulho quando anda? Não Se desloca silenciosamente A parte de trás de cada pata é acolchoada E amortece os seus passos O elefante sempre se desloca com muita delicadeza Agora que é adulto O nosso elefante possui presas impressionantes São os dentes que nunca param de crescer Cada presa pode atingir três metros E pesar mais de cem quilos Os elefantes, como os homens Podem ser destros ou canhotos É por isso que uma de suas duas presas Pode ficar mais desgastada do que a outra E às vezes até quebrar As presas do elefante são ferramentas poderosas Nada resiste a elas São também armas terríveis E com elas o nosso elefante pode se impor Dentro do grupo dos machos É através de combates amigáveis Que se estabelece uma hierarquia Entre os membros do grupo Utilizando a tromba e as presas As maiores criaturas terrestres Enfrentam-se com uma força incrível Vitorioso, o nosso elefante De agora em diante Vai sentir o respeito dos outros É ele quem tem o privilégio De seduzir uma fêmea A que ele vai procurar Está pronta para conceber os bebês Depois do acasalamento Eles se separam E a fêmea volta para sua manada Durante cerca de dois anos O elefantezinho se desenvolve Dentro do ventre da fêmea Fazer um bebê com 100 quilos Leva muito tempo Quando está pronta para dar à luz Seu bebê A futura mamãe afasta-se da manada E procura um lugar tranquilo Onde o elefantezinho nasce? No mato Ainda bem porque pode ser preciso Amortecer uma queda de quase um metro Na savana Nasce uma nova fêmea Cercada por membros da família Que vem acolhê-la Ela começa sua vida de elefante fêmea Talvez venha se tornar uma matriarca Com uma memória extraordinária Que um dia guiará a sua manada E agora é a sua vez de jogar Destes três animais Qual é o maior? A baleia O elefante Ou o hipopótamo É a baleia É o maior animal do planeta Ela vive no mar Mas na terra O elefante é o maior Quanto ao hipopótamo Ele está longe de ser Tão grande quanto o elefante Todos os primos Do elefante da África São menores Aqui estão três deles O elefante da Ásia Que se parece com ele O peixe-boi Que tem menos semelhança E o irax Que é ligeiramente maior Do que um coelho É pela formação óssea Das extremidades inferiores Que estes primos Se assemelham Quem iria adivinhar? O elefante da Ásia É o primo mais próximo As suas orelhas São menores A sua fronte É abaulada E o dorso Arredondado Quanto à tromba Termina apenas Em um dedo Como seus primos da África O elefante da Ásia Come muitas ervas Podemos observar Que eles têm O mesmo tipo De organização em manada Também são as fêmeas Que cuidam dos filhotes Encontramos Encontramos também Um primo do elefante Em um lugar bastante Inesperado O peixe-boi Vive nas águas Dos rios tropicais A sua grande cauda Achatada É usada como nadadeira E permite que ele se desloque Possui também Possui também Duas nadadeiras à frente Com as quais Faz acrobacias Como seu primo elefante O peixe-boi É herbívoro Alimenta-se de algas E de plantas aquáticas E agora Um primo menor O Irax O Irax tem o corpo Coberto de pelo E pesa apenas 3 quilos Vive na montanha Onde se alimenta De ervas E de outros vegetais Depois de toda A família comer E dos filhotes Mamarem Está na hora De uma soneca O Irax passa A maior parte Do tempo dormindo Enquanto o elefante Da África Dorme aproximadamente 6 horas por dia E agora É a sua vez De jogar O que diferencia O elefante da Ásia Do seu primo africano As orelhas A tromba Ou a fronte É tudo isso O elefante da Ásia Tem as orelhas menores A tromba termina Apenas em um dedo E a fronte é abaulada Qual é o ponto comum Entre o elefante da África E seus primos O tempo que passam dormindo O habitat Ou o tipo de alimentação É o tipo de alimentação São todos herbívoros Cada um procura vegetais Para comer no seu meio ambiente O elefante na savana O irax na montanha E o peixe boi Dentro da água E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri